Vai, Mr. Anderson, vai. 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 Vai, 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 vai. E aí... Aí também se eu tomei o barriga dentro da caminha na minha vida, né? Melhor? Eu tenho que entender. Aí se eu ganhou, eu tenho que ir meia a gente, ficou com a amada! E já que você ganhou ninguém aí que tem aí, e as minhas coisas que o cara apareceu em dois e... É, então eu vi que eu.. Em uma lexã do outro... Aí também foi... Eu só vi um lugar aqui que eu fui... De lado de nós E eu acendei para... Eu sentei para olhar do lado de um cara E fui para a mulher lá Ela só fez o... assim E também tava jogando aí Aí coloquei de lado de casa e tinha cerveja e pedacinho de carne com cebola e eu peguei a amizade com o cara a noite inteira.